A operação pré-carnaval quer coibir a ação de criminosos, diminuindo a criminalidade nos bairros e no centro da cidade. Desde segunda-feira, policiais militares estão montando barreiras em pontos estratégicos, como as seis vias que dão acesso à cidade, além de praças e avenidas. Nós temos as barreiras nas entradas da cidade, exatamente para fazer a vistoria de veículos, tanto que saem quanto veículos que entram no município de Criciúma, num determinado período. Num segundo estágio da operação, aí sim, nós passamos a atuar nos bairros de maior índice de ocorrência, fazendo exatamente a abordagem de bares, abordagem de pessoas, vistoria de veículos e naturalmente o patrulhamento, o policiamento ostensivo. Somente nos dois primeiros dias da operação, mil veículos foram abordados. Destes, 150 foram apreendidos, entre eles, 100 motos. Mais de duas mil pessoas foram revistadas e quatro homens foram presos. As blitzes terminam na sexta-feira à tarde, quando a polícia militar inicia em toda a região uma operação especial para os quatro dias de carnaval.